Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve, salve rapaziada! Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Eu vou falar a real pra vocês que hoje eu queria começar o vídeo soltando pelo menos uma meia dúzia de foguete ali fora, porque a EA falou assim, vamos tirar os Prime de pacote. Finalmente, Danonei, finalmente! Hoje tivemos só dois DMEs, mas foram dois DMEs bons. Há quanto tempo eu esperei? Quanto tempo eu tive que aguardar pra esse momento? Hoje a gente teve o DME do Tim K e o Baladeiro, tá? Ele que é Premium, né? Ele vai linkar com absolutamente todo mundo, e ele representa a Premier League. Ali tá o emblema de merda ali, mas ele representa a Premier League. São dois elencos. A primeira da Premier League vai te dar um prêmio variado, e tem o Top Form que vai te dar um Prime variado. O primeiro elenco sai na média de 90 mil, é uma classificação geral 87 com o Informe ou Tots e o Mano da PL. E por 150k a gente tem a classificação geral 89 com o Informe ou Tots. Pô, a cartinha do Keiru é bem legal, mas aí aqui a gente já tem uma seguinte reclamação a fazer. Vamos dar uma olhada nesse Tim Keiru aqui, ó. Esse da Copa, o que ele tinha? Ele era 3-4, até que eles deram um up legal, né? Mas, pô, a gente tá vivendo num mundo que todo mundo é 5-5, por que o Tim Keiru não podia vir? Ele é 4 skills sim de perna ruim. De características, ele tem chute trivela, cabeçada forte, finesse, liderança e é isso. Ele é 4 skills sim de perna, tem 1,78m, é alto no ataque médio e na defesa, o body type é médio. Velocidade dele boa, finalização dele boa, parte de passe dele, beleza. Parte de drible legal, defensivamente ele tem 73 de defesa. Eu tô ligado que em casa aí, então, se eu vou colocar som, eu vou jogar de segundo volante. Mano, pra ser bem sincero, eu acho que não aguenta não, tá? Olha, dá um bisu, dá um bisu, dá um bisu no físico desse cara. 96 de força, 99 de agressividade, 96 de stamina, 99 de pulo, 99 de cabeçada. Esse cara nesse canteio é um veneno, hein? Ele joga de atacante, de MC, de MEI e de SA. Aí aqui, aqui a gente tem algumas opções. Primeira delas, motor, pra jogar no ataque, vai dar mais velocidade, mais drible, mais passe. Pra você que falar, mano, eu vou jogar como segundo volante. Eu acho que como segundo volante, talvez seja um exagero. Porque quando você coloca sombra nele, ele fica com 73 de interceptação, 79 de noção defensiva, 85 de carrinho, 78 de bote. Eu acho pouco, sendo bem sincero pra vocês. Como um terceiro meio campista, né, 4-3-2-1, aí sim pode ser legal. Então vale a pena fazer esse cara? Cara, eu acho que apenas se você jogar com a Premier League, conseguir usar ele de terceiro meio campista. Pra ser bem sincero, no ataque, nesse momento, eu acho que 4 de skill é um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Mas se você gosta, fala, Linker, eu sonho todos os dias em jogar e fazer drible com 4 de skill. Não faço elástico, não faço borrow, skip and turn. Pra mim tá excelente com 4 de skill, beleza. Mas pra mim, não serve pra jogar no ataque, tá? Mas pra você que te agrada, tá aí uma oportunidade. E aí, cara, ela fez um voto de confiança, que foi bom pra caramba, né? Ela mandou o Player Pick, 1 entre 3, Icon, Foot Birthday, Tote, Multicampeão ou Icon Mutante. Incrível, não? São 3 elencos. Uma classificação geral 84, vai te dar um pequeno elétrico. Um 86, um variar de jogadores. E um 87, que vai te dar um Prime Eletro. Primeiro elenco 84 é 22 mil coins, de boa. Segundo é um elenco 86, sai na média de 55 mil. O elenco 87 lá tá bugado, vocês podem copiar esse, tá rapaziada? Vai sair mais ou menos na média de 80 mil. Então, esse Player Pick de Icon vai sair entre 150 e 170 mil coins. É um Player Pick muito melhor, levando em consideração que a gente não tem mais os Icon Prime, né, velho? Então, assim, é uma vitória. Só que, ao mesmo tempo, esse 90+, ele é só pra te enganar. Por quê? Porque a gente não tem Icon Mutante menos de 90 de overall, tá? Não tem. Pode procurar aí, não tem. Não tem nenhum Icon menos de 90 de overall. 90 é só pra dar um número, tá ligado? Então, tá aí, ó. A gente tem aí vários jogadores. Tem Pelete, Rinha Rinha, Garrincha, Schweinsteiger. Tem muito cara legal e tem muito cara ruim também, né? Tem Riquelme, tem Kempel, tem os dois e erro. O que não pagaria. Aí, a gente tem aqui, após esse Icon, a gente tem os Trove Taita, né? Que são os multicampeões. Tem Ronaldo, tem Zidane, tem Vieira. Tem uma galera legal. Pô, quase todo mundo vai pagar, né? Tem Ferg, né? Tem poucos aqui que não pagam, né? Berkham, Cacilhas, Blanc, Owen, Van Basten. Mas, ao mesmo tempo, é uma quantidade de jogadores que preocupa. Preocupa porque são jogadores que podem sair, né? Então, tem muito jogador que vai menos de 50 mil. Tem também os Icon Tote. Icon Tote, a gente, pra mim, tem Ronaldinho e Gutt, que são legais nesse momento, tá? Esse Backhand aqui, beleza, beleza. Mas é aquele beleza, né? Não é, uou, né? Que beleza. É, beleza. Pra mim, é só Ronaldinho e Gutt aqui ainda de alto nível. E tá faltando quem aqui? Eu já mostrei Mutante, eu já mostrei Multicampeão. Ah, falta Footbirth Day, né? Footbirth Day aqui, salvo. É o Zé Bão da Massa, Maldinho legal, Jerzinho bom. Até os bons também, tá? É, eu posso que eu sou legal. Cacau, ok também. É, tem até uns caras legais, né? Beste, Cantona, Rooney, acho que não mais. É, daqui pra baixo, ninguém mais. Então, assim, é uma oportunidade muito maior de tirar alguma coisa. É, se por acaso você tiver as forragens, pô, animaria sim fazer. Inclusive, eu devo trazer algum pra vocês aí durante a semana. Um Dermia, que pra mim é o maior desperdício do universo. Por mais que a galera goste pra caramba aí, né? Tenha gostado. É esse Foot's Best of Bet do Black 1 lá. Ah, meu Deus, que tristeza que é isso aí. É medonha de tão ruim, tá? Cara, vem jogador 86, 87. Óbvio, pode vir alguns bons, mas normalmente não vem não. E aí eu acho que finalmente, nesse dia de hoje, a gente vai ter uma rotinha no mercado. Porque TFDM é legal. Então vocês vão ver aqui que dá uma valorizadinha, ó. Tá valorizando ainda, né? 82, 83. Acho que daqui a mais tarde deve estar mais uma hypada. Vou ficando por aqui. Se inscreva muito aí no canal. Comenta o que você tirou no icon. Comenta se vai fazer o que. Tamo juntar, cê é nóis. E eu fui.